Hey, meu nome é Jeff, e olha aí, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, aqui no canal mais um vídeo Chess Rush pra vocês E galera, seguinte, esse vídeo aqui eu dedico ao seguidor, Calvão Matheus, ele fez o seguinte pedido Jeff, faz uma build só de épicos, cara, quando eu li essa parte já dei exato, tô dando vontade de dar de novo É, salve todo o sucesso pra você, tu manda bem demais, valeu meu querido Calvão Matheus, salve, beijão meu querido Então vamos lá galera, ele me deu uma missão um pouco difícil aí cara Fazer uma build só com os épicos, então vamos lá galera, uma build só com os épicos, vamos tentar Vamos ver o que é que dá pra fazer aqui, bom, inicialmente veio o personagem tudo aleatórios aí, vamos pegar Cara, esses dois aqui, costumam ouvir bastante de início, vou pegar esses dois O que é o legal é pegar umas duas estrelas, início de jogo galera, claro que eu vou fazendo algo É, pra sobreviver até ter chances de pegar épicos cara, é, é, vai ser complicado O importante é finalizar a partida com um time só de épicos, esse é o nosso foco Bom galera, já que a missão é essa, eu tenho que focar, único e exclusivamente em Pegar o décimo slot mano, isso aí, décimo slot de cara Pra aumentar aí nossa chance de pegar épicos, tá bom Aumentar, se eu não me engano ela vai pra 27, eu não tenho certeza, nossa senhora Veu muito cavaleiro agora de início mano, eu vou tá pegando todos Vai dar segurada legal pra, pra nosso time agora de início mano Se for pra fazer uma compra de cavaleiro agora, tava perfeito mano Tava perfeito se fosse pra fazer uma compra de cavaleiro Nossa senhora, bom, aqui é uma armadura, vamos colocar nesse aqui por enquanto Vamos montar um time legal pra dar uma segurada até pegar os épicos mano Se fosse pra fazer uma compra de cavaleiros agora, nossa senhora tá louco Eu não consigo ter uma sorte dessa mano, pra montar compra de cavaleiros aí Se tivesse uma sorte dessa já de início assim, era bom demais mano Galera, se quiser participar do próximo vídeo também, deixe sua gestão abaixo, comenta A build que você quer ver aqui, uma dúvida também, fica a vontade Desce aí abaixo e comenta, tá bom Você pode tá participando do próximo vídeo Se for novo no canal, inscreva-se, clica no joinha que isso me motiva demais A tá produzindo cada vez mais vídeos aqui pra vocês De chest rush, e galera eu faço live todos os dias na streamcraft Live de bem glory, isso aí o jogo bem glory Cola aí, live das 10 horas da manhã até 7 horas da noite Isso todos os dias, das 10 da manhã até 7 horas da noite Bom, tem um cara lá em cima ainda lutando Uma luta eterna que não acaba, meu Deus Aí, venceu? Cara, ele foi até o último segundo mano Olha isso mano, mais cavaleiros cara Que isso véi? Que isso mano? Tá estranho isso aqui cara Tá estranho isso aqui mano Eu vou manter cavaleiros galera, até a gente conseguir os apps, tá bom? Eu não vou gastar mais nada O intuito aqui é aumentar o slot só aqui Botar mais um desse Pra ver se o time ganha Agora de início, cara, compra de cavaleiros Tá perfeito mano, eu já tenho 4 diferentes cara Se fosse pra fazer composição, cara Toda vez que alguém manda Opa, tá desgrascosa com o cara aqui Toda vez que alguém manda uma compra e um desafio Sempre vem uma composição perfeita de início, tá ligado? Falando assim, não Jeff, você vai, não vai Não vai fazer a compensa não Você vai fazer essa que tá vindo Dessa vez tá perfeito pra fazer Cavaleiros Nossa, eu ainda perdi mano Tá perfeito pra fazer cavaleiros mano Perfeito, perfeito, perfeito Eu não acredito que perdemos mano Aumentei slot ainda Esse maluco também aumentou slot, cara Ele também aumentou slot, então ele vai ser por causa do combo Bom, não veio nada agora pra mim gente Não veio nada aí pra completar essa compra de cavaleiros Eu já perdi mesmo Tô tranquilo, não vou gastar o money não Vamos, não vamos gastar o faz-me rir Deixa assim Vamos juntar logo pra pegar os juros Trabalhar esses juros pra pegar o décimo slot E aí sim eu vou atualizar O que vinha de épico eu vou pegando GF o combo e a sinergia Isso a gente vai vendo com decorrer do que for vindo O que vinha de épico eu não quero nem saber se tem combo Se não tem eu vou pegando Porque eu não vou ter certeza do que pode tá vindo Então é melhor pegar tudo E depois eu vejo qual sinergia mais bacana ali Qual combo Cara, isso vai ser incrível Eu posso tá criando uma comp nova aqui Que pode ser um fracasso Mas também um grande sucesso Mas é muito arriscado, cara Muito arriscado também Ó Tô perdendo de novo Perdemos de novo, galera De novo, de novo Derrota feia dessa vez Feia, feia, feia Eu só vou comprar se vinha cavaleiros, mano Se vinha cavaleiros aí eu compro Se não vinha, deixa pra lá Já veio muito cavaleiro de início, mano Dá pra melhorar isso aí Eu tô em última ali por enquanto Mas a diferença é 7 pontos de vida Tá tranquilo Tem alguém lutando ainda Nossa senhora Esse cara toda hora é uma luta eterna, mano Toda hora Toda hora porque ele fica se curando E demora, mano Pronto, galera Não veio nada pra gente Mais um eco Mais uma economia, meu parceiro Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos É só mudar a estrutura da equipe aqui agora Pronto, vamos colocar dessa forma Vendo o que é que vai dar Bora lá, bora lá Quem será que eu vou enfrentar, mano? Os malucos estão com 6 slots Eu ainda não tô, mano Eu ainda não tô Tô fazendo essa economia A galera lá tá gastando Então eu vou apanhar muito nesse início É porque eu preciso, gentilmente Pegar as chances de vir a épico Porque o objetivo aqui é esse Então vamos lá Se eu conseguisse vencer pelo menos uma rodada, mano Seria incrível, velho Uma única rodada seria ótimo Perdemos de novo e perdemos o fail Galera, eu tenho que gastar, mano Não vai dar pra chegar nos 50 Se não gastar agora Porque senão eu vou apanhar muito Então vamos gastar Mas vou gastar atualizando Não vou gastar também Rios, não, mano Ah, é rodada de trio de ursos, cara Nossa senhora Cara, como eu tô falando, velho Tá perfeito pra combo Não, eu não tô acreditando nisso, mano Eu não tô acreditando que tá vindo time assim Logo nesse jogo, mano Eu tô sem acreditar Tá perfeito isso aqui pra um combo de cavaleiros, mano Será que eu posso mudar? Será que eu posso mudar, mano? Não vou mudar não, cara Eu vou ter que vender todos eles, cara Eu tô sem acreditar, mano Tá perfeito pra combo de cavaleiros isso aqui, mano Tá perfeito, perfeito, perfeito Sensacional, mano Sensacional, mano Sensacional Bom, vamos ver se vai dar pra vencer aqui os ursos Acredito que sim, o combo de cavaleiros Aguenta muito Tanca bastante, ó lá Já levamos os dois Show Ele tá até equipando aqui logo Colocar em quem, mano? Guardar isso aí Vamos guardar isso aí por enquanto Ah, vamos lá, galera Vamos lá Ó, o time agora ficou um pouco mais forte Só vou vir comprar se vier cavaleiros Se não vier, eu guardo Pronto Eu vou guardar, galera Vamos guardar, vamos guardar Mais uma rodadazinha de eco Essa vai ser a última, eu acredito Porque aí já vamos pegar 50 Finalmente 50 cristais de mana, mano Finalmente Finalmente E aí eu já vou poder gastar um pouquinho mais Bora lá, bora lá, bora lá Eu quero aumentar o slot, mano Os caras tão com 7 slots Ah, mas eles tão, ó Estourando, véi Só tem esse aqui Que tá com 7 slots E tem uma quantidade legal, mano Tá fazendo mechas Eu não sei nem qual vai ser minha comp direito Eu sei que vai ter épico, mano Eu sei que vai ter muito épico Bora ver qual Composição vamos conseguir tá montando, bicho Vamos guardar esse aqui Esse aqui de mana Blá, blá, blá Vamos lá Cara, tem que eliminar mais alguns aí, hein Eliminou um O que consegui eliminar Eliminou outro deles Dois Nossa, mas agora caiu todos os meus de uma vez só Tem 5 dos caras vivos Tem 2, 2 estrelas Eu vou sofrer aí, sei lá, mano Uns 8 de dano Foi 9 de dano, galera Foi 9 de dano Opa, mais um cavaleiro, galera Mais um cavaleiro Ó Aumenta o slot dessa vez Vamos colocar esse garotinho aqui 5 cavaleiros, mano Só falta o épico, cara Que negócio Como é que pode um negócio desse, mano Ó Vamos pegar esse do vazio Tirar esse garotinho Colocar o vazio aqui Pronto Vamos lá Esse é o nosso time, galera Por enquanto Sétimo slot é pouco, galera Só que eu dei uma melhoradinha no time Vamos dar uma segurada aí Agora eu acho que eu vou poder fazer uns eco Porque eu acho que eu vou começar a vencer O time ficou forte Porque eu tenho um combo de cavaleiro forte E tem O Feiticeiro do vazio, tá ligado? Na back Que vai estar causando um bom dano lá Ele é o nosso dano, mano Vencemos uma Bacana Tamo nos mantendo ali Opa Nossa primeira épica Isso aí, cara Isso aí, isso aí Galera, mais uma rodada de economia, tá bom? Mais uma rodada de economia E aí as próximas agora Eu vou gastando juros Pra aumentar os slots Fechou? Então vamos lá Eu tenho que aguentar firme e forte, mano Porque na próxima rodada Eu já vou conseguir aumentar um slot E aumentando esse um slot Eu já posso colocar essa garotinha aqui, mano Aí a gente já vai pegar combo de feiticeiros E além disso Pegar combo de humano também Então colocando ela Eu vou pegar dois combos Dois combos Colocando ela em jogo Dois combos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, eu tô muito curioso Pra ver quais combos Eu vou conseguir fazer No time full épica É complicado É difícil, mano Pra colocar eles Três estrelas Meu amigo Nossa Tomei uma surra, né? Se a C não deu muito certo Não, galera Foi muito dano Não sei se valeu a pena Bom Toda forma eu sei que eu vou garantir Oitavo slot Na verdade eu tenho que Nossa, eu tô nervoso, galera Não posso perder não, mano Ó Veio insano Veio mais um cavaleiro aqui Eu faço o seguinte Ah, rodado contra os lobos, mano Mas vamos pegar o Otavo slot logo Vou colocar ela Dá pra tirar um cavaleiro E já colocar ele aqui em jogo Botar isso pra cá Eita, gota Pra cá e pra cá Não, esse aqui pode ir pra frente agora Porque eles são assassinos Pronto, galera Esse é o nosso time Esse é o nosso time Ah, combo de feiticeiro Não deu pra pegar ainda, galera Porque é três feiticeiras Pra esse combo Eu não vou pegar esse outro vazio Porque não é o nosso objetivo Não é o nosso foco Esse cara já tá com oitavo slot, mano Como? Meu Deus do céu, velho Já tem um cara ali Tem dois caras com oitavo slot Pronto, já equipei alguns bons itens aqui Eu acho que vai dar pra pegar um combo de guerreiro Isso dá pra pegar Combo de guerreiro dá pra pegar De cavaleiro não vai dar Porque só tem um cavaleiro épico O mano vai dar pra pegar também Ah, lendário conta? Que pena que não, mano Porque olha isso Cara, combo de oceano Galera, eu vou pegar esse combo de oceano Só pra dar uma segurada nesse início Vou tirar esse aqui E já vou tirar um cavalinho desse Pronto Pegamos esse combo, galera Só pra dar uma segurada Tá bom? Eu vou tirar o lendário Eu juro Mas vamos deixar esse combo aí Por enquanto Pra dar uma segurada Porque aí pegamos o combo de oceano Agora Vamos equipar os itens Que faltam Pronto Espero poder vencer, galera Nossa Caramba Vai, 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 vai Sai desse canto Vocês quatro, mano Boa Vencemos, galera Vencemos, vencemos, vencemos Temos que nos manter vencendo A partir daqui, cara Bora lá, bora lá Ó Cavaleiro aqui Boa Esse cavaleiro é épico Vamos colocar ele em campo Beleza Bora Deixa eu ver, cara Esse daqui não vai dar mais pra pegar Eu não vou ter combo de cavaleiro Vou me livrar dessa aqui também Esse aqui tá prestes Pra pegar duas estrelas Eu vou deixar ele por enquanto Que aí dá uma segurada Nesses momentos mais difíceis do jogo Vamos lá, galera Tamo quase pegando já O nosso primeiro épico Duas estrelas, mano Tá difícil fazer essa compra, mano Tá difícil O pior de tudo é que eu já tô com pouco life, mano Tô com pouco life Não é todas que eu vou conseguir vencer Mesmo que eu tive ficando legalzinho Mas não tá tanto Nossa, tá suado Cara, eu quero pegar esse nono isolado Só com juros, mano Mas tá difícil Nossa senhora Vai, vai, elimina mais um Elimina esses três estrelas, mano Por favor Elimina, cara Vai outro Vai outro Nossa senhora Boa Vai outro aqui embaixo, mano Ele tá batendo logo no que tem muito life Aê, boa Tá bom, tá bom Não sofri tanto dano, galera É uma vitória É uma vitória É uma vitória isso aí Ahn Não vou pegar nada disso Show Vou só colocar pra cá E colocar ela Pronto, fiz um triângulo aí Show, show, show Sou o primeiro cara com nove, galera Primeiro cara com nove no slot Seguinte, pessoal Eu não vou atualizar nessa Na verdade eu posso atualizar e guardo na outra Só não vou comprar nessa Deixa eu ver o que veio Acho que não vale a pena guardar não Melhor comprar Atualizar Boa Atualiza Boa Cada atualização é um épico, mano Eita Porra Vou pegar não Eles três, galera Oh Tranquei porque tem a épica também ali, mano Nossa senhora Que mão foi essa, mano Tô passando mal aqui, bicho Olha isso, cara Lendário não pode não, é? Meu amigo Mas como vou pegar Mano do céu, cara Eu vou comprar os três e deixar guardado, velho Meu amigo do céu, amado Ó pra isso, velho Veio outro Cavaleiro Eu tô quase colocando ele pra três Estranhos Mas vou me livrar dele já Que ele não tá na compra Vou pegar essa outra lendária, mano Eu não sei o que tá rolando aqui, mano A minha ideia era botar um time full Épico Mas se for um time full lendário Só lendário no time Porque, cara Olha isso, mano Tem um lendário em campo Agora eu tenho mais três Cara, eu tenho quatro lendários diferentes já Diferentes Sendo que um deles já tá em dois, mano Você tá maluco Tá ficando brabo o negócio aqui, velho Tá ficando brabo o negócio aqui, mano Ó Não Não, mentira, mano É mentira, mano É mentira Ah, deixa eu ver quem eu vou vender aqui, mano Vou vender esse daqui Colocar logo em campo Não sei, mano Vou pegar Esse aqui logo Mano Mano do céu Vou vender logo esse, mano Comprei esse outro lendário Cara, isso tá uma bagunça, cara Isso tá uma bagunça Eu tô cheio de lendário Toda vez que eu vou fazer Uma composição que a galera pede Acontece, ó Algo totalmente inusitado, mano Vou tentar fazer um time épico Tá virando time lendário, mano A parada Dessa vez não Tá safe Ufa Vamos atualizar pra ver o que chega Nada Nada Galera Galera, vamos começar a tirar os lendários aqui Vamos começar a tirar os lendários Não vamos bagunçar, não Vamos manter firme e forte na missão Quem sabe em outro vídeo Eu faço uma composição Com lendários O máximo de lendários Que eu conseguir, né Só com lendário não Porque não vai ter o suficiente, mano Vai ser complicado Ó, nosso time tá destruindo aqui, mano Beleza, beleza, beleza Claro que se essas lendárias Caramba, eu vendi uma lendária Que já tinha dois dela, né, mano É barril, velho É barril Mas se vinha outra agora Eu podia pegar Pô Mas não veio Ó, pra tirar bagunça Vamos tirar essa lendária aqui de lado Esse maluco que não é Vamos tirar Vamos tá colocando esse daqui Vamos tá adquirindo esses dois Aumentar slot Deu mais É uma dona sombrinha aqui A dona sombrinha tem uma dela lá Aqui é só épico, cara Adeus lendário Eita, dano da gota Que eu sofri, galera Deu ruim Eu tô em quarto, mano Tem que vencer Tem que vencer, mano Vamos lá Ah, mas olha Quanto três estrelas o maluco tem Ele tem quatro três estrelas Ele tem quatro personagens Cada um de três estrelas, mano Olha que bexiga Olha que bexiga Meu Deus do céu, mano Eu tô passando mal aqui, velho Eu vou pegar a sua nebulosa Só ele, velho Mas devolva, velho Que isso, cara Vou trancar essa rodada Eu vou deixar assim o time, mano Vou deixar assim o time Eu tenho que tirar aquele lendário Oceano, cara Tá trancado aqui Próximo eu pego Bora, time Tem que vencer, time Tem que vencer, time Tem que vencer, time Meu Deus do céu, Berg Eu vou perder, Berg Eu não posso perder, não, Berg Vai, Berg Não, eu vou perder, mano Só ficou um deles Nossa, sobrevivi, mano Galera Eu acho que Pra dar certo isso aqui Eu vou ter que me livrar dos Dos lendários agora, mano Tchau, lendário Galera Galera, ferrou, mano Eu não tô confiante, pessoal Ih, não tô confiante, mas deu bom Eu não tô tão confiante, cara Porque estamos sem combos Só dois combos, cara E eu tô sem um décimo slot Mas deu bom Venci dois malucos, mano Um cara morreu Agora que me enfrentou Eu venci esse outro O problema é esse cara aqui em cima O cara que tem em primeiro Ele é o problema É o gole de fogo agora, galera Deixa eu ver, cara Eu preciso agora do décimo slot, pessoal Pra poder tá melhorando o time, ó Só épicos, cara Mas os combos E aí os combos? Ó Com esse aqui já melhora o combo Vou botar ele aqui Tirar esse Kisano Tá bom? Por enquanto Cara, tá sem combo nenhum Nesse aqui, mano Tá muito louco essa parada, cara Tá muito Sei lá, cara Tá estranho a parada Tá estranho Galera, preciso do décimo slot Pra colocar esse aqui Que é um fera druida Tá bom? Um fera druida E vamos pegar o combo Pelo menos de druida ali, cara Mas tá complicado, bicho Tá complicado O negócio tá feio aqui Pro nosso lado Quer dizer Não vamos pegar o combo De fera druida, não É porque já tem ele aqui Tá mostrando ali Mano Vencer com essa compra Eu não sei Ó Todos os desafios até aqui Vencemos Esse tá difícil De novo esse lendário Mano Galera, eu sei Se eu fizesse lendário Eu teria ganho essa parada Mano Porque meu lendário Esse lendário É morto-vivo Ele já deveria estar Três estrelas, cara Mas infelizmente Mas infelizmente Não dá, galera Não dá Eu queria Mas não dá Eita Eita Capeste Trancar, galera Só isso que eu posso fazer Agora Ó Essa aqui Ela pode pegar Três estrelas Da donzela, cara Isso Isso, isso, isso É o cara que tá em primeiro, galera É o cara que tá em primeiro, mano Vai, vai, vai Detona ele Detona ele, mano Tem muitos de três estrelas Meu Deus do céu Solta Solta esse poder, minha filha Solta esse poder Pelo amor de Deus Tá demorando a condição Tá esse poder, mano Eita Um de life, galera O outro cara foi morto Pessoal Até aqui já são vencedores, mano Eu tô Pô, eu tô na loucura aqui, velho Ó Eu vou desistir de quem, mano Essa aqui Ela não vai dar cão pra gente Vou vender ela Corujona Eu vou desistir de você Vou desistir de você Por que desistir, Jeff? Porque eu quero pegar essa do Altar Três estrelas, mano Peguei Não deu tempo Não deu tempo, mano Não deu tempo, cara Não deu tempo de fugir, galera Solta esse poder, minha filha Pelo amor de Deus Galera, não deu, mano O cara gastou tudo que tinha Mano Eu fiquei muito nervoso agora, cara Não deu, galera Mas foi por pouco Quase que conseguimos vencer com essa comp Nossa senhora Não deu tempo Se eu pegasse ela três estrelas agora E abrir Porque tinha duas dela em campo E abrir um slot lá Daria pra colocar mais alguém Tá ligado? E pegava ela três estrelas Mano, eu acho que o resultado seria diferente Foi por pouco, galera Foi por pouco Foi por pouco Mas foi muito divertido Tá aí, ó Kawan, Matheus Que game, mano Que partida Ó Era bacana se a sugestão fosse fazer lendário, mano Porque aí o jogo era meu Mano, só veio lendário Foi absurdo Toda hora lendário Toda hora lendário Eu fiquei, caralho Toda hora lendário, mano Tava absurdo Já Eu acho que eu conseguiria Pela primeira vez Fazer meu primeiro lendário De três estrelas Que eu nunca consegui Seria o do cemitério, mano Por pouco, cara Por pouco Eu vou ficando por aqui, galera De bagar do do like Ficamos em segundo Mas tá nice Até a próxima, hein Tchau Tchau Tchau